Pessoal, sou eu, Otávio Reis, consultor de alta performance no canal Super Humano 360 para a gente fazer mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante. A gente vai falar de como a visão que as pessoas têm sobre Deus pode impactar a vida delas e depois, num segundo momento, sabendo qual tipo de visão você tem de Deus e podendo mudar essa sua visão sobre Deus e sobre si mesmo como que você pode transformar a sua vida. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui e que eu acho extremamente importante é que esse vídeo não é de forma alguma uma crítica à crença de ninguém. Eu acredito profundamente no respeito ao direito de cada um acreditar no que quiser de ter as crenças que tem, de ter a religião que assim deseja, que faz bem no caminho que cada um escolhe, faz parte deste caminho. Cada um escolher a trilha que vai caminhar e assim como eu me dou o direito de seguir o meu caminho a gente respeita também o direito de cada um seguir o seu caminho claro, desde que o caminho do outro não atropele o nosso nesse caso a gente acaba se posicionando mas quando não é assim, cada um tem o direito de acreditar naquilo que assim deseja e seguir o caminho que deseja de acordo com as suas crenças mas as crenças são algo que impactam profundamente a vida de cada um porque elas ficam ali no subconsciente das pessoas agindo e fazendo com que a maneira dela olhar o mundo faça com que o mundo também tenha esse mesmo reflexo na maneira de tratar essa pessoa e a gente vai falar disso porque o nosso objetivo aqui no canal é tratar de superação e quando nós temos crenças limitantes e nesse sentido não estou falando das crenças religiosas ou espirituais mas das crenças limitantes do tipo uma pessoa que pensa, por exemplo que dinheiro é difícil de ganhar é sujo essa pessoa vai ter dificuldade de atingir a sua abundância a sua prosperidade porque dentro dela aquilo é algo difícil quem pensa que a vida é um sacrifício também tende a atrair muitas situações para a vida em que ela será sacrificada passa por muitas dificuldades muita coisa acontece pelo simples olhar da crença limitante que está ali vibrando dentro do subconsciente dessa pessoa então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso ligado à visão de Deus ou espiritualidade religiosidade de cada um e como isso impacta na visão que a pessoa possa ter de si mesma e do outro mas lembrando que temos um profundo respeito pelas crenças aí e as escolhas diferentes que cada um possa ter não se trata disso não é uma crítica a ninguém ok, pessoal? então nós temos aí a visão de Deus o que é a visão de Deus de cada um? primeiramente cada ser humano é um ser único ele é um padrão original único ninguém é igual a ninguém e apesar da gente nascer às vezes numa mesma família filhos dos mesmos pais somos tão diferentes uns dos outros imaginem sim a população inteira do planeta que tem culturas diferentes vem de famílias diferentes de culturas diferentes de países diferentes e além disso tem como base uma mídia diferente que mostra diferentes imagens ali do que está acontecendo no mundo tem também os princípios familiares totalmente diferentes os princípios culturais mas também muitas vezes os princípios religiosos as crenças os dogmas tudo aquilo podem ser muito diferentes de uma pessoa para outra e nós temos diferentes visões de Deus aí no nosso planeta uma visão mais ocidental a maioria dos ocidentais ainda considera temos uma maioria que podemos dizer cristã assim no ocidente e uma maioria que ainda considera um Deus quase como se fosse uma consciência externa que está ali te olhando está ali te acompanhando te ajudando muita gente considera isso e no oriente existe uma outra visão muito diferente que não existe essa separação quando eu falo de oriente a gente está falando de uma visão mais para o lado do budismo por exemplo não existe essa separação da consciência de Deus daquilo que você está mergulhado é como se você estivesse mergulhado em Deus e a sua capacidade de enxergar aquilo ali existem algumas ilusões que eles chamam os véus de maia e na medida que você vai tirando esses véus você vai enxergando a realidade de uma outra maneira e aí é como se a sua percepção fosse ficando mais clara então é como se não existisse uma separação existem visões bem diferentes a do oriente e do ocidente mas dentre essas duas visões que eu separei apenas duas nós temos diversas como eu coloquei a gente pode ver vários símbolos de diversas crenças de diversas religiões que abordam essa questão de maneira totalmente diferente com um deus apenas com vários deuses com um deus mais duro com um deus mais amoroso com certas regras a se seguir com outros que não há regras que você apenas colhe as consequências do que faz então são diferentes visões no mundo diferentes culturas religiosas espirituais e cada um vai colher as consequências do caminho que está escolhendo independente não se trata que é uma questão de certo ou errado porque são todos filhos de uma mesma natureza são todos filhos de um mesmo universo são todos filhos de um mesmo deus não importa o nome que dão e as regras que cada um determina que devem seguir no final das contas é uma mesma lei universal que rege isso tudo então quais seriam as diferentes versões no anterior a gente falou as diferentes visões pelas diferentes religiões diferentes crenças agora a gente está falando das diferentes versões que a gente pode ter sobre deus tem gente que vê deus como sendo o universo todo o universo quântico aquela rede de energia toda aquela consciência do todo sendo que existe uma partículazinha uma centelha de consciência em cada um de nós e como se esse todo fosse essa rede neural de todas as consciências e ele observasse todos através da união de todos desse universo então seria o universo todo o universo quântico a física quântica coloca aí as centelhas o bóson de Higgs a consciência de deus a partícula de deus como sendo a menor partícula que se organiza inclusive segundo a consciência quando alguém pensa ela vai se reorganizar da maneira quando ela é polarizada por alguma mente nós temos pessoas que consideram deus como sendo a natureza existe a crença aquele respeito pela natureza algumas algumas religiões inclusive a wicca que é uma religião muito baseada na deusa mãe na mãe natureza mas tem também o aspecto masculino tem o aspecto masculino feminino mas tem aquela conexão com a natureza você sendo filho de deus como sendo um filho da natureza uma ligação muito forte com a natureza com as fases da lua com o sol com as plantas com a alma que está por trás de tudo isso então é uma visão um pouquinho diferente da do universo mas também que se mistura porque a natureza ela está dentro do universo ou o universo também faz parte dessa natureza difícil separar um do outro são coisas que se misturam e onde nós pesquisamos no nosso caso em Dakila pesquisas a gente trabalha muito em cima da noção dos fundamentos da natureza da ciência lilarial que vai estudar os fundamentos da natureza para a gente entender como que funciona essa rede quântica universal temos uma outra visão as vezes que as pessoas tem de Deus para a gente apresentar que é uma versão diferente que seria tem gente que vê como sendo uma consciência externa tem gente mesmo que vê como uma personalidade externa que observa ali de fora que te julga que te ajuda que te acompanha como se fosse uma consciência totalmente externa a você então alguns grupos falam você está distante de Deus ou está mais próximo de Deus já tem outros grupos que consideram que não existe distância alguma porque você está impregnado tem uma centelha divina está mergulhado dentro de Deus temos a visão que se aproxima dessa do universo da natureza como sendo o todo tudo tudo seria Deus outra visão uma consciência interna como se dentro aquela vozinha lá na sua alma ou a vozinha que fala com você através da sua intuição fosse a sua conexão com Deus e a conexão de cada um somando essa rede de cada um formaria também essa rede que seria Deus o todo temos uma visão muito vista pelo menos no ocidente do aspecto de Deus sendo considerado como um aspecto masculino o pai então muitas vezes tem gente que vê um velhinho de barba que é muito desenhado um velhinho barbudo é um homem um pai existem outras culturas que consideram a grande mãe existem outras culturas que consideram como sendo um casal que a gente até vê no caibalion assim como é embaixo é em cima e assim como é em cima é embaixo ou seja quando um casal embaixo se junta e aquela união de duas polaridades eles começam a se modular nas suas energias e conseguem inclusive gerar uma vida um elemento neutro ou seja uma polaridade masculina mas uma feminina gera um terceiro elemento que é o neutro se aproximam da trindade nesse sentido existiria um espelhamento dessas duas polaridades embaixo com duas polaridades em cima então fala-se nesses casos de um casal criador ou de duas polaridades de um deus masculino e feminino e por isso às vezes temos essa representação um pouco oculta mas dentro de muitas religiões da trindade do mesmo jeito que falamos que é pai filho e espírito santo alguns consideram como sendo pai mãe e filho polaridade masculina feminina ou seja a dualidade que se une duas polaridades opostas a dualidade se une modula uma a outra até atingir um equilíbrio tão perfeito que esse equilíbrio dessas duas polaridades gera um elemento neutro a complementariedade perfeita e esse elemento neutro quebra a dualidade porque nesse momento aquilo o 2 vira o 3 que tem um elemento neutro e esse 3 vira a unidade ou a unicidade novamente por quê? porque ele se completou se fundiu se uniu duas polaridades surgiu o elemento neutro vira uma unidade novamente que seria a trindade então brincando com esses números 1 de cada polaridade ou a unidade na verdade o 1 como sendo a unidade que depois se separa em duas polaridades quando essas duas polaridades se completam que é o 2 e se unem perfeitamente isso gera o terceiro elemento que é o elemento neutro a trindade que volta a remeter a 1 porque isso vira uma unidade isso é uma outra visão que muitas pessoas têm então estamos apresentando que não estamos defendendo até agora pelo menos essa é melhor essa é mais essa é menos quando a gente chegar no final a gente vai chegar a algumas conclusões aqui dentro do que a gente vai apresentar mas considerando que o Brasil pelo menos é um país que a sua maioria é cristã a gente vai citar algumas coisas mais voltadas para uma visão cristã já que a maioria tem essa visão do Deus cristão mas podemos dizer de outras religiões também vamos pegar aqui por exemplo o Budismo o que foi importante no Budismo existe a doutrina de Buda que mostra o caminho que ele trilhou mas o mais importante foi a iluminação que ele atingiu naquele caminho dele o que é o mais importante para o cristão a gente as vezes fica muito na leitura da palavra mas seria seguir o próprio exemplo que o Jesus mostrou então muito mais importante do que a gente defender uma ideia apenas é apenas você ser exemplo daquilo que você acredita e colocar aquilo na prática para que se torne uma grande verdade para que você colha os seus resultados e veja se eles são satisfatórios de acordo com a sua crença ou não então vamos dar uma olhadinha na Bíblia agora nesse sentido o que a gente pode falar da Bíblia a Bíblia se separa a Bíblia é sagrada no Antigo e no Novo Testamento então primeiramente se a gente já tem num planeta inteiro diversas visões muito diferentes de Deus as versões das pessoas já se diferem demais mesmo se você pegar uma mesma família de uma mesma igreja eles já vão ter às vezes análises diferentes de um mesmo texto existe na Bíblia uma visão já bem diferente do Deus do Novo Testamento e do Antigo Testamento lembrando que o Antigo Testamento ele deriva ali da Torá judaica o Antigo Testamento e o Novo Testamento já é a parte da vida de Jesus Cristo então o que acontece temos vários nomes para Deus que são encontrados aí na Bíblia eu vou citar apenas alguns porque a gente tem mais que isso apesar de que muitas traduções bíblicas para o português citam apenas Deus existem vários nomes na própria Bíblia para Deus então a gente encontra El Eloé Elohim El Shaddai Adonai Yavé Jeová escrito de maneira diferente Yavé Jiré Yavé Elohim e tem outros Yavé Shalom tem vários outros eu ia até citar aqui para vocês onde que esse nome aparece em cada parte da Bíblia mas aí o nosso vídeo vai ficar muito longo então a gente veja nomes nomes diferentes quando a gente pega só o Antigo Testamento isso eu estou falando principalmente do Antigo Testamento no Antigo Testamento temos vários nomes diferentes e que batem com muitas pesquisas sobre os livros as tabuletas de argilas sumérias com os nomes de deuses que eles tinham só que eles eram politeístas e no Antigo Testamento tem um fenômeno interessante que eu acho é que tem momentos que o Deus é extremamente bondoso com o ser humano e tem outros momentos que ele pune e mata ele é até um pouco vingativo em algumas partes dos textos e aí o que acontece coincidência ou não bate com alguns textos sumérios que eles falam de deuses diferentes por exemplo o Deus Enki que ajudava muito o ser humano e o Deus Enlil que era muito vingativo punia e matava muito o ser humano e temos histórias muito parecidas inclusive a história da Arca de Noé encontramos nas tabuletas sumérias uma civilização bem mais antiga encontramos com a de Moisés e a história da criação também mas contada num contexto bem diferente mas a história tem um fundo que é o mesmo dá para se perceber que é uma mesma história sendo contada de uma maneira um pouco diferente então o que acontece alguns pesquisadores já da Suméria do Acadiano tudo isso já questionam a parte do Antigo Testamento pelo menos da Gênesis humanos estamos falando da Gênesis no Antigo Testamento se não teria tido algumas histórias que por exemplo ficou ali na Babilônia que herdaram as ideias do pessoal da Suméria que era ali na região da Babilônia e quando o povo hebreu ficou cativo na Babilônia eles escutaram essas histórias dos diferentes deuses e eles transformaram todos num deus só porque eles eram monoteístas mas deram diferentes títulos ou nomes porque por exemplo na Gênesis a palavra original que é usada para Deus naqueles casos da Gênesis é muito Elohim o que é interessante na palavra Elohim é que ela não tem um significado singular Elohim não é singular Elohim é uma palavra plural e ainda existem outros pesquisadores que além de concordarem que ela é plural porque isso é uma unanimidade que é uma palavra no plural que ela possa ser também feminina nesse sentido então o que acontece quando é utilizada essa palavra remete a como se fosse deuses o que lembra essas coisas que os sumérios falavam então por exemplo caso a Bíblia diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Elohim se a gente coloca isso como deuses no plural vai falar que foi feita a imagem e semelhança dos deuses se fosse feminino ainda das deusas não estou afirmando nada apenas colocando algumas curiosidades e quando dizem também que Enoque andou Enoque andou com Elohim então também Enoque andou com os deuses vocês vão entender porque eu estou falando isso agora quando a gente já chega no novo testamento a palavra que é usada principalmente para falar de Deus ela é traduzida do original Teos que em outros termos eles não usam Elohim ali no novo testamento usa a palavra Teos não é nem a mesma palavra e Teos dá uma ideia para a gente de divindade no sentido cristão conhecido a palavra Teos representa a divindade entendem? então a gente encontra também no novo testamento Jesus usando para falar Abba Abba é uma palavra que corresponde a Pai então ele está falando de Deus Pai por isso Abba ou quando ele fala Teos a divindade mas ele não usa Elohim então existe uma grande diferença em como é chamado o Deus no novo testamento já e no antigo aí a gente já para para se questionar será que estamos falando da mesma divindade? porque quando Jesus fala Teos ele está falando da divindade do todo aquele que governa tudo quando a gente vai no antigo testamento parece que estamos lidando com uma personalidade porque essa personalidade ele inclusive sente raiva tem outro tipo de sentimento a gente não vê isso acontecendo no novo testamento no novo testamento é um testamento baseado no amor e na consciência no respeito no não julgamento o antigo testamento apesar de ter as regras não matarás por exemplo a gente vê que em alguns momentos o próprio Deus mata então são comportamentos completamente diferentes distintos do antigo para o novo testamento então uma pessoa que tem uma visão de Deus mais próxima do antigo testamento a visão que ela tem de Deus a percepção é totalmente diferente do novo por isso que falam que é a boa nova quando chegou no novo testamento uma mudança mas talvez a gente esteja falando de coisas diferentes talvez o Deus de Jesus seja a divindade mesmo do todo o do antigo testamento talvez estejamos falando daqueles sumérios uma civilização superior que chegou ali e que comandava os seres humanos talvez vindos de fora ou não mas que comandava os seres humanos e os seres humanos os viam como se fossem deuses mas que não representasse o verdadeiro Deus que é falado por exemplo no novo testamento então quando a gente vê que existe essa diferença do novo para o velho aí a gente procura o que Jesus mesmo ele mesmo falava por exemplo do antigo testamento ou das escrituras ou das palavras não existe parte onde ele diz leiam as escrituras as antigas escrituras sigam os passos o que ele fala a gente vai achar em João 5,39 examinai as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam então ele fala examinais para examinar quando a gente examina algo a gente examina para analisar quer dizer que tem muita verdade ali dentro mas pode ter algo também que não seja então um percentual de verdade com certeza existe porque pede para ser examinado mas aquilo que você examina não é aquilo não é sigam as escrituras não é leiam e sigam cegamente é examinais as escrituras mas as escrituras que ele está falando é de tudo que veio antes dele é do antigo testamento porque o novo não tinha sido escrito porque era durante a própria vida que ele estava vivendo então como que isso impacta a nossa visão sobre o mundo e a vida quando a gente vê um Deus do antigo testamento com aquelas atitudes gera-se muito temor muito medo nas pessoas quando a gente vê um Deus do novo testamento já é um Deus que traz muito amor segurança confiança então são duas visões diferentes que impactam a nossa maneira de lidar diante de Deus mas de lidar com a gente mesmo no mundo e a gente vai explicar depois como que essas crenças impactam totalmente a nossa vida o que elas atraem por quê? porque as crenças movem o nosso subconsciente e aquilo que atraímos em nossas vidas as crenças inconscientes de tudo mesmo as religiosas também principalmente elas ficam no nosso subconsciente vibrando ali e o que a gente atrai manifesta na nossa vida tem muito a ver com aquilo que a gente acredita pessoas que acreditam que a vida seja um sacrifício elas vão ter uma vida de sacrifício que elas acreditam que seja uma grande gratidão oportunidade de viver algo positivo elas vão ter uma vida de maneira geral mais positiva a gente vai explicar isso mais em detalhe logo na frente então existem algumas contradições quando a gente fala contradições do novo testamento com o antigo a gente pega principalmente da versão do deus de jesus para o deus de moisés então temos aqui algumas falas aqui para a gente citar o objetivo aqui não é dizer existe uma grande verdade uma grande mentira criticar a crença de ninguém é mostrando que segundo aquilo que você pega como a sua visão de deus aquilo vai impactar depois você vai entender na sua vida então são textos bem diferentes vamos pegar aqui no texto do novo testamento essa primeira frase que eu vou falar que é deus nunca foi visto por alguém está escrito o filho unigênito que está no seio do pai esse o revelou em joão 1.18 então ele afirma ali já é um texto que fala de jesus mas que afirma que deus nunca foi visto por ninguém então só jesus o teria visto agora se a gente vai no deuteronômio 34 dessa a gente vai encontrar a segunda frase seguinte frase que já tem a ver com moisés e nunca mais se levantou em israel profeta algum como moisés a quem o senhor conhecera face a face então aqui a gente tem uma informação no caso primeiro jesus fala que o único que ninguém ninguém conheceu deus antes a não ser o seu filho unigênito o próprio jesus e no deuteronômio já fala que o moisés conheceu face a face e entenda que o deus do deuteronômio tinha outros nomes que não era usado nem aba nem teu no caso do jesus então talvez a gente não esteja falando da mesma coisa porque senão um dos dois não estaria batendo e os dois afirmam que viram deus será que é o mesmo deus será que os dois viram o todo o deus ou deus ou viram alguém que se passou por deus ou um deles viu alguém que se passou por deus e o outro está afirmando que foi isso que aconteceu e que o verdadeiro deus foi isso que ele viu então é uma reflexão para a gente fazer depois disso a gente vê a seguinte frase e qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente então isso é uma frase de jesus ele fala qual que é o pai que se você pede pão para ele ele vai te dar uma pedra e qual que é o pai que se você pedir peixe ele te dá uma serpente é essa visão de jesus agora o que acontece na época do moisés o mesmo deus matou algumas cidades e materializou serpentes em alguns lugares então será que estamos falando da mesma coisa será que seria o mesmo deus o antigo testamento do novo mais uma vez mais um questionamento essa frase que eu falei está em lucas 11 e 11 para todo mundo buscar e não falar que eu estou inventando depois embaixo a gente vê e disse porquanto jurou o senhor haverá guerra do senhor contra amaleque de geração em geração êxodo 17 16 aqui gente está afirmando isso já na época de moisés também que ele deus declarou guerra contra uma população e de geração em geração ou seja eterna uma guerra que não para nunca mas a gente vê no novo testamento que deus é amor esse do antigo declarou uma guerra eterna são coisas que não batem entendem então aqui a gente vê algumas frases para completar o que eu estava dizendo quem não ama não conhece a deus porque deus é amor isso é joão 4 8 então essa frase não bate já com a de moisés da guerra declarada eterna a um povo porque fala de amor depois a gente vai em uma frase de jesus que fala justamente de moisés está em joão 6 32 disse-lhes pois jesus na verdade na verdade vos digo moisés não vos deu o pão do céu mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu então o que ele está dizendo que o moisés no passado não deu o pão do céu mas o verdadeiro pão do céu é ele que estaria entregando ali então é como se o que aconteceu no passado não fosse verdadeiro então tem algo diferente do deus do passado para o deus atual e depois a gente vai ver e disse-lhes assim o senhor deus de israel cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho êxodo 32 27 esse deus da época também de moisés não bate em nada com o deus de jesus por isso a questão do pão verdadeiro são no mínimo que a gente pode dizer que são atitudes muito diferentes cada um se não quiser colocar o que acredita em questão pensa reflete que são atitudes muito diferentes como que isso vai refletir na vida da gente hoje a gente vai chegar nesse ponto então qual o meu sentimento diante de deus e qual o meu sentimento diante de mim mesmo uma reflexão você pode ter um temor muito grande um temor muito grande um medo muito grande de deus tem gente que vive assim vive no medo gente lembrando que o medo o temor não é um sentimento positivo que vibra uma frequência alta então quem vive no medo vai tender a atrair situações em que passará medo é um efeito da sua mente aquilo que você pensa aquilo que você vibra aquilo que você sente tem pessoas que se sentem separados de deus ou distantes de deus como vendo algo distante se você se sente distante dificilmente você vai ter uma manifestação divina na sua vida porque você mesmo já declarou essa crença de que você está distante dele então você já se coloca longe dessa vibração longe dessa frequência você não a recebe porque você considera que ela está distante ou acha que não a recebe ela não se manifesta em todo caso de maneira consciente na sua vida existem pessoas que se sentem totalmente conectadas e totalmente próximas se esse é o sentimento que elas têm a facilidade que elas têm de conexão com essa frequência vibratória divina é muito maior então o importante é o que a gente vibra quando pensa em deus porque quando a gente falou do temor e do medo tem gente que sente amor tem gente que sente respeito mas com o amor é outro tipo de padrão vibratório a energia do amor do sentimento do amor ela tem uma frequência uma medição quem tem aquela tabela de frequências de sentimentos vai ver que o medo vibra uma frequência muito baixa e o amor vibra uma frequência altíssima muito elevada então são frequências muito diferentes do sentimento que se pode ter com relação a deus e como que você trata o outro e como que você trata a si mesmo isso é muito importante porque o que acontece se você uma pessoa que tem amor dentro de si por deus ela olha para si mesma como um filho de deus e para os outros como filhos de deus ela pode sentir amor por essas pessoas agora a pessoa que está vibrando medo o medo tende a ser quem tem medo agride quem tem medo ataca são reações naturais um animal quando ele é invadido o território dele ele tem duas reações ou ele sente medo e foge ou ele sente a raiva e ataca ou ele ataca ou ele luta ou ele foge sempre só que esse princípio biológico existe também no homem é um mecanismo de defesa do homem então conforme aquele sentimento que você carrega majoritariamente dentro de você ele define um pouco o tipo de reação que você vai ter com os outros de compreensão de incompreensão de ataque ou de neutralidade de acolhimento ou de raiva depende do que você sente a necessidade de defender aquilo que você acredita porque você tem medo que não seja uma verdade e aí a gente olha como que eu trato o outro gente como que eu trato a mim mesmo a visão que você tem de Deus define também o seu tratamento com o outro ou o seu tratamento consigo mesmo e se você vai julgar o outro ou não porque se você está no Deus principalmente do apesar de ter um não julgarás no antigo testamento existe muito julgamento no novo testamento já não tem o Jesus ele acolhe a todos então como que é que você trata o outro como que você trata a si mesmo porque muita gente pensa num princípio cristão que se você for bonzinho com os outros tudo vai dar certo na sua vida aí eu pergunto pra você observe os bonzinhos que você conhece alguns se deu bem na vida a maioria não por quê? porque o bonzinho ele se desrespeita então ele acha que ele está tratando bem o outro mas ele desrespeita ele mesmo porque muitas vezes ele faz tanto pelo outro que ele passa por cima dele da integridade dele dos princípios dele e quando ele faz isso ele trata ele mesmo muito mal então a regra não é você recebe de volta do mundo do universo como você trata o outro a regra é eu recebo de volta do universo e do mundo como eu me trato se você se trata com amor com carinho com respeito muito provavelmente você vai projetar esse amor carinho e respeito nos outros e você recebe isso de volta mas quando você quer fazer pelo outro mas está se desrespeitando o que você está gerando em você é desrespeito é ingratidão e aí as pessoas não serão gratas por você elas vão te desrespeitar porque você mesmo está se desvalorizando tem gente que vai olha para si mesmo como um grande pecador quem define a si mesmo como um grande pecador essa pessoa quem peca já define uma punição para si mesma então ela já vai atrair vários eventos na própria vida para puni-la porque ela é um pecador e se definiu como sendo uma pecadora já tem gente que se vê como uma centelha divina perfeita que recebeu como Deus seria perfeito ela recebe aquela perfeição nela ela tenta viver uma vida da maneira mais perfeita possível que ela consegue é muito diferente uma pessoa que sente que ela é plena de uma pessoa que se sente como um pecador a que se sente como um pecador ela se pune o tempo inteiro inconscientemente a outra não então são maneiras diferentes de lidar reflexões diferentes sobre como você vê Deus tem uma reflexão que é interessante do mesmo jeito que a gente fala que filho de peixe peixinho é a gente pode pensar que filho de Deus deusinho é por quê? porque todos temos uma centelha divina dentro da gente então todos conseguimos manifestar atrair para a nossa vida e manifestar na nossa vida no nosso universo é o que a física quântica mostra hoje dentro do assunto de cocriação da realidade você cocria a realidade porque você tem uma centelha divina dentro de você então você manifesta fora aquilo que você gera dentro como frequência vibratória e como que é isso? como você se trata aquilo que a gente falou agora se você se trata com muito desrespeito com raiva não gosta de você mesmo dificilmente as pessoas gostarão de você e não serão agressivas com você agora se você se respeita o respeito que você se dá é o respeito que o outro vai ver em você então são coisas muito diferentes então quando a gente lê aquela frase de Mateus 6,33 mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas o que que é isso? gente se você é filho de Deus é um pequeno Deus tem uma centelha divina dentro de você o que que é você acessar o reino de Deus ali? é você acessar essa força que existe em você a sua centelha divina você acessar essa força e quando você entra em contato com ela você deixa o seu ego de lado os seus julgamentos racionais a sua culpa de lado o seu medo e você vibra aquela certeza aquela firmeza aquele amor aquela coisa na sua centelha divina aquilo que você vibra dentro conectado na sua centelha você vai manifestar aquilo que você deseja por isso todas essas coisas serão acrescentadas você manifesta no mundo quando você programa corretamente o seu subconsciente com crenças positivas você vibra frequências positivas tem atitudes coerentes dentro daquilo que você acredita a sua centelha te permite essa conexão com a centelha o reino de Deus te permite você manifestar atrair aquilo para a sua vida então isso faz uma diferença em como é que você lida com isso então vamos ver de maneira prática como é que você transforma a sua vida gente primeiro você nunca esteve sozinho se você tem uma centelha divina interna não existe essa visão do Deus externo que está olhando você e você está distante dele você nunca esteve sozinho sua centelha divina está ali outra coisa se você está vibrando algo positivo nessa sua centelha existem outras consciências positivas sejam elas daqui da terra ou não são vistas como anjos ou não o nome cada um existem outras consciências superiores que estariam ali para te auxiliar para te guiar para te passar informações para te trabalhar para você caminhar nesse caminho verdadeiro outra coisa importante como transformar sua vida primeiro você se dá conta que você não está sozinho porque o sentimento de solidão faz com que você projete solidão ao seu redor então saiba que você nunca esteve sozinho porque essa centelha divina te manteve conectado com todo o tempo então isso já te dá aquela sensação de que você é pleno segunda coisa tudo é movimento Deus é movimento vida é movimento abundância é movimento harmonia é movimento tudo é um fluxo de dar e receber uma perfeição um equilíbrio perfeito lembrando que movimento é o contrário de estagnação então se a sua vida não está legal e está tudo parado uma das coisas para você transformar a sua vida com a sua energia divina com a sua centelha divina é você colocar as coisas em movimento porque por exemplo prosperidade é o dinheiro em movimento para todos onde o dinheiro circula muito as pessoas se enriquecem relacionamentos positivos é uma troca positiva de dar e receber entre as pessoas construtiva então tem movimento a saúde é movimento você movimentar o seu corpo cuidar do seu corpo ele é o seu veículo sagrado a gente pensa muito em Deus esquece do corpo esquece pensa com uma força externa mas esquece que se você tem uma centelha divina dentro de você que o seu corpo é essa base que protege isso você tem que cuidar de tudo e movimenta tudo movimenta o seu corpo movimenta a sua saúde movimenta a sua consciência para você aprender mais movimenta o seu emocional para você aprender a lidar melhor com você e com os outros cada vez mais e vibrar aquilo que você acha que é verdadeiro e movimenta a sua vida os relacionamentos as amizades o seu trabalho o trabalho tudo é movimento para gerar prosperidade harmonia harmonia abundância amor respeito carinho alegria e felicidade são energias de movimento são energias de vibração acelerada outra coisa para transformar a sua vida seja verdadeiro consigo mesmo porque se você não é verdadeiro nem com você mesmo como é que você espera que o mundo seja verdadeiro então se você tem uma centelha divina que te mostra o que é verdadeiro o que é verdadeiro para ela é aquilo que é leve para você é aquilo que é verdadeiro que é honesto para você que você faz de coração e aqui fazendo de coração você faz o que é melhor para você e você não prejudica as outras pessoas com aquilo você respeita o quadrado do outro você respeita o seu quadrado sendo verdadeiro consigo mesmo você é mais verdadeiro com o outro e você faz de coração então você transforma a sua vida também porque isso traz consequências positivas isso é o que dentro da física quântica que a gente está explicando eles chamam de colapso de função de onda que é o que tem várias possibilidades probabilidades para acontecer no universo futuros prováveis na sua vida e quando você decide algo vibra algo muito determinado em uma frequência específica você colapso a função de onda e aquilo que era uma função de onda se define e as partículas se aglomeram e você manifesta e atrai aquela realidade para a sua vida então a física quântica fala disso e que tem tudo a ver com a visão que você tem de Deus define aquilo que você vai aglomerar a visão que você tem de Deus e a visão que você tem de si mesmo se você se vê como um coitadinho pecador um pobre coitado a sua vida será de um pobre coitado tem que saber como pedir até pedir para Deus uma vez eu atendi dois grupos de pessoas de uma mesma igreja o primeiro tudo dava certo na vida deles mas eles oravam agradecendo por tudo que eles tinham eles agradeciam pela prosperidade pela saúde por tudo o segundo tudo dava errado mas eles pediam proteção pediam prosperidade quando você pede algo você está dizendo que você não tem então você está definindo que você é uma pessoa escassa você está definindo que você é uma pessoa vulnerável essa é a sua conexão com a sua centelha divina e é essa a mensagem que você está mandando para ela e aí a coisa acontece do jeito que você está pedindo que é como você está se tratando se tratou como alguém grato que tem tudo saúde prosperidade você recebe aquilo você emana aquilo você se trata como uma pessoa abençoada no caso se você está se tratando como uma pessoa escassa e vulnerável você vai receber escassez e vulnerabilidade porque é assim que você está pedindo é interessante saber como você pede você precisa se ver como se você já tivesse aquilo que você deseja quer prosperidade? não fica pedindo dinheiro se veja se visualize como alguém que já está gastando dinheiro porque você já tem você quer se sentir melhor emocionalmente? já se veja comentando com seus amigos que você está muito mais calmo em paz tranquilo seus relacionamentos estão muito melhores como se já tivesse acontecido a outra coisa tem que ter coerência entre o pensar o sentir e o agir se esses três pilares não estão coerentes você não sabe qual frequência você está gerando conscientemente para manifestar e atrair para a sua vida então pensou o que eu estou pensando? eu estou pensando que eu consigo aquilo que eu quero? tem que pensar na hora do sentir eu sinto eu acredito naquilo que eu quero eu sinto como se fosse uma verdade sim e as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu quero não adianta eu querer uma coisa sentir de um jeito pensar de outro não acreditar no que eu quero e ter atitudes que são incoerentes então quando esses três são coerentes você passa a vibrar aquilo dentro de você e aquilo é criado na sua realidade entendem? outro passo que a gente falou gratidão verso pedido ou reclamação se você é uma pessoa grata e olha por tudo que você está construindo ela é sempre a parte cheia você atrai mais coisas plenas para a sua vida se você vibra mais amor você vai atrair mais amor então se você está sempre pedindo coisas você está dizendo que você não tem o que você pede ou se você está sempre reclamando você também está dizendo que você não tem daquilo que você está reclamando e para isso gente faça você mesmo não fique esperando fazendo pedido reclamando esperando que caia do céu porque você tem uma centelha divina dentro de você e você tem seu corpo para poder agir vibre algo positivo sinta algo positivo pense positivo e tenha atitudes coerentes com aquilo que você deseja a atitude é a ação você precisa fazer tem que ter a ação se não existe a ação não é ficar sentado esperando e o último passo que é a coerência não importa a crença que você tenha não importa no que você acredita mas seja exemplo daquilo que você prega não adianta você ser por exemplo budista e ficar apenas lendo a doutrina de buda mas não tentar criar o seu próprio caminho de iluminação você tentar ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia se trabalhar em todos os sentidos para melhorar a mesma coisa se você é cristão não é apenas uma questão de ler um livro sagrado ou de orar é uma questão de você olhar o exemplo que Cristo deixou no caminho que ele trilhou e você querer seguir o exemplo que ele te deu seguir aquele caminho de verdade sendo coerente não é julgando o que o outro não faz que está ali na palavra isso não faz diferença nenhuma na sua vida porque você vai estar julgando você não está mudando em nada a sua vida além de estar piorando as suas relações é fazendo é você olhando o que você precisa para você para melhorar seja o exemplo não adianta ficar querendo mudar os outros é quando a gente muda internamente que a gente vai se transformando vira um exemplo e as pessoas se espelham no seu exemplo para querer mudar também então isso é muito importante então transforme a sua vida a partir da sua mudança com relação a como você se vê como você se trata sabendo que você tem uma centelha divina ou como você olha para Deus como você trata a Deus entende? se você se respeita tem respeito por Deus se você não se respeita não tem respeito por Deus são coisas totalmente diferentes se você se trata como um coitado um fraco você será um fraco se você se trata como uma pessoa forte porque você tem uma força divina dentro de você você será forte e você pode sempre ser melhor do que você era seja exemplo daquilo que você prega e seja exemplo daquilo que você acredita e se aquilo que você acredita não está rendendo trazendo aquilo que você espera olhe as suas crenças olhe se elas estão apontando de uma maneira coerente com aquilo que você gostaria se elas representam de verdade aquele Deus que você acredita mas que ele seja coerente a sua visão sobre ele coerente com aquilo que você almeja com quem você é com quem você gostaria de ser com o jeito que você gostaria de melhorar essa coerência faz toda a diferença no nosso processo de superação então lembrando o objetivo aqui não é criticar a crença de ninguém é apenas lembrar que dentro da visão que cada um tem da sua espiritualidade de Deus ou do que quer que seja quanto mais vibrar nas frequências mais elevadas mais você atrai coisas elevadas e boas para a sua vida e a gente também não ficar pensando que a visão que a gente tem tem que ser aquela vida toda a gente pode mudar a nossa visão a gente pode mudar a maneira de ver a gente mesmo a gente pode mudar a maneira da gente se trabalhar a gente pode se superar se você tem uma centelha divina dentro de você e recebeu dons ali do seu pai o que o seu pai mais quer é que você se desenvolva que você cresça que você prospere que você seja feliz e é isso que vale a pena porque todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer melhorar e todo mundo quer se superar então fica esse vídeo para vocês aí meu muito obrigado a todos um abraço até a próxima e aí e aí